Olá pessoal, eu sou Renata Moraes e estamos aqui no Rio Samba para trazer mais um vídeo de drone para vocês. Lembrando que estamos com aquela promoção, quem indica ganha presente e no final desse vídeo vou deixar fotos ilustrativas de como ele ficará quando estiver pronto e aqui na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp para você agendar sua visita. Então é isso pessoal, bora voar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.